Se o povo pede, a gente obedece né a pô, a voz do povo é a voz de Deus. E hoje a gente continua falando desse anime né véi, o anime da mina correntada, da loira do peitoral grande. Mas claro que a gente não liga pra esses aperitivos do bicho ruim, porque é que a gente vê anime pela história, não por peitos. Esse piroquinha aí ganhou a habilidade de fazer tudo o que ele quiser, o cara é quase um deus. Graças a esse mina bonitinha correntada, ele teve sorte. Sim, mas toda vez que ele usa habilidade ele gasta LP, e se esse LP chegar a zero ele vai pro caralho. E pra ele aumenta esse LP ele tem que fazer coisas gratificantes, como sei lá apertam uns pay. Aperta umas bolinhas anti-estresse, e essas paradas assim. Vamos lá ver o que tá acontecendo nesse novo episódio. Um dia normal, mas nem tanto. Do nada apareceu a irmã dele, e ela dá um abraço nele, que mina bonita. A interação de irmãos entre esses dois são bem estranhas, e ela feliz porque o Prota foi aceito na academia de heróis. Drapaceando fica fácil, mas valeu a pena que bela irmã. E ele nem precisa de dinheiro filho, ele tem que pagar a taxa da matrícula. O senhor aí tem que entender que isso tá valendo o futuro dele. Ele fala que precisa 300 mil merês, e o velho fica assustado. O velho é pão duro. E lá está a mãe dele, que bela mãe. E ele vai pedir um money pra a mestra dele, e ela manda ele se virar. Ela não quer bancar um vagabundo, e ele não quer chamar atenção por isso não tá caçando e vendendo por aí. Tanto que ele pediu pra essa mina falar que foi ela que matou aquele lendário ceifador. Vá trabalhar filho, comece a fazer vídeos de análise de animes pro YouTube pô. Ele vai pedir um emprego, e brota o gerente. O cara tá olhando pra ele. E uma garotinha se apresenta, nome dela é Lola. Que mina perfeita. Lembra coelha lá, inclusive bela coelha. Pula abertura filho. Depois da abertura ele vai dar uma palavra com a Lola. Ela vai ensinar pra ele como fraturar um dinheiro. Arrasta pra cima. Ela falou que ele pode fazer missões pra guilda. Ir atrás de recurso e matar gente e os garalho. Existe até o ranking. A mina já meteu um papel pra ele escrever todas as habilidades que ele tem. E a mina fala que vai guardar confidencialmente. Que mina linda. Ele escreve tudo lá. E a mina não bota fé. Ela não acredita nisso que ele escreveu. Ela diz que conhece quem tem essas habilidades. E a habilidade da Olivia ao afu pica lá que tá acorrentada. Então ela fala que é mestra dele. E ele diz que queria ter cuidado com isso hein. Ele deixou escapar. Tá permitido. Ele tá se exibindo. Eu também estaria me exibindo. Olha que mina perfeita. Ela já puxa um livro. É o livro da verdade. Agora a gente vê se ele tá mentindo. Ela diz que se ele tiver falando a verdade ela vai levantar a saia e falar desculpas mestre. Interessante. O aparato vai ficar pegado. E ele encosta na parada e lá aparece todas as habilidades do menor. É filha. Você se lascou. Ele é o sucessor da Olivia V. Ela levanta a saia e mostra aquela clássica calcinha branca. Não tem jeito. Nos animes só existe essa cor. Ela carimba e pergunta ao Proto que missão ele quer. E ele diz que quer missão que dê dinheiro. E ela fala pra ele caçar gafanhotos do meio do mato. Muito dinheiro por gafanhoto. Fácil tá? Queria esse trabalho. Ela deseja boa sorte. E diz que acha interessante homens competentes. A mina já tá dando em cima do caba. Ela vai lá pra parada. E diz que vai usar a habilidade de grande sábio. É uma habilidade onde brota um velho muito esperto do nada. Toda vez que ele usa ela ele fica com uma puta dor de cabeça. E ele gasta 300 de LP pra ganhar resistência a dor de cabeça. E brotou o velho. O moleque quase morreu depois de usar o velho. E ele começa a pegar os gafanhotos que ele achou do nada. E imagina quem brota. Ele tá feliz hein? Ela pulou em cima dele. Agora ele recupera uns LP hein? Ela só veio pra curar a dor de cabeça dele. E ele conhece ela desde criança. E ele falou que ia ficar ao lado dela pra sempre. Maluco sortudo da desgraça. Agora que ele tem resistência a dor de cabeça essa mina ficou inútil. Única coisa que curava a dor de cabeça dele era os beijos. Mas karma lá. O cara foi lá e beijou ela. O menino não está brincando em serviço. Ele leva os gafas. E a mina traz uma bandeja cheia de ouro. Cheia de ouro. Trocar gafanhoto por ouro e ainda ter uma waifu dando em cima de você. Essa vida seria maravilhosa. Ela te acha pica porque levou os gafas pra ela. E a outra waifu ficou com ciúmes. Duas minas brigando por você. Você com o bolso cheio da grana e ainda é considerado o homem mais pica. Que vida maravilhosa. E ela fica lá na bagunça. Quase saindo a porrada um com o outro. Tudo isso pra saber quem vai ficar com ele no final. E tem uns homens vendo isso. Tá geral caralho ele é pica. Tem duas minas lindas brigando por ele. Ele começa a elogiar as duas. E as duas fazem as pazes. E elas vão dividir ele. Desgraçado sortudo. Ela manda ele ter cuidado. Ele brota na floresta com a loira. Ela fala pra ele e não dá mole pra ela. Senão ela vai castrar ele. Aí é contra o sindicato pô. Eles tão procurando um coelho. Daí brotam uns goblins. Os goblins tem level fraco. O maluco lançou uma pedra. Divide um goblin na peixeira. Opa. Um coelho perfurou o goblin com chifre. Pera lá. Coelho com chifre. Fudeu. O bicho é forte. E a mina fala que vai derrubar esse coelho na porrada. Ela vai pra cima e começa a meter várias esquivas. Ela esquiva demais filho. É uma borboleta pô. Ela usa uma magia. Mas não dá em nada. O bicho pula e quase gente ficou na merda. A mina quase foi pro caralho. Só não foi porque o prota lançou uma pedra no coelho. Ele curte pedra hein. A mina tá triste. Ela tá triste porque ela é uma inútil. E o cara vai aumentar as habilidades dela. Porque ele pode. Mas ele tem pouco LP. Ele pergunta se ela quer ficar mais forte. E ele diz que sim. Então ele pediu pra morder a orelha dela. Lá ele. E ela permite isso. E a mina tá vermelha. E ele começa a chupar. Digo morder sei lá. E ela fica lá se contorcendo. Tinha que ser anime né. Estranho seria se isso não acontecesse. Pede aí pra morder a orelha da sua prima e ver a reação dela. Tem cenas aí que eu não posso mostrar. O youtube tá com a pistola na minha cabeça aqui. Halo coelho. O prota tampa a boca dela. E a loucura continua e o LP aumenta. Agora sim o rapaz tá pronto pra sacanagem. Agora o maluco vai virar espeto. Mas ele defendeu com uma pedra. Ele curte pedra pra porra. Ele aumenta as habilidades dela. Agora sim ela tá forte. E o coelho vai pra cima dela. E ela picou teu chifre do coelho. E nessa cena claro que saia dela subir. E ele conseguiu ver calcinhas né. E agora ela vai finalizar o coelho. Chegou a noite. Chegou na guilda. E trouxeram o coelho. E ela agradece. As minas tão virando amiguinhas. Já já as duas tá sentando no prota. E fica geral feliz porque vai comer coelho. E a mina tá feliz. Churrasco. Churrasco da porra. A mina leva o mone dele. O cara é sinistro. E agora ele tem uma legião de fãs. E ele lembra da mestra. E se cuva geral. Tudo é essa grande mulher. Que tá... E aí E aí E aí E aí E aí